Em primeiro lugar, eu acho que é vitória da harmonia entre os poderes, aquilo que a Constituição brasileira prega e todos nós temos a obrigação de buscar esta harmonia. Então, a presidenta, inclusive, ficou muito satisfeita porque isso foi fruto de um processo de muita conversação, de negociação em pontos onde era possível ter negociação, como foi no caso do ato médico, onde há uma proposta alternativa, matérias que poderiam implicar em desajustes nas contas públicas, foram devidamente observadas pelo Congresso Nacional e a manutenção dos vetos, dos quatro vetos que foram apreciados, eu acho que mais do que tudo é esta consagração, entende, da busca da harmonia, da busca da conversação, do acordo e, principalmente, da harmonia entre os poderes. E agora, como é que foi a nossa matéria que há harmonia de fato? Porque, por exemplo, o presidente da Câmara Henrique Eduardo Alves disse hoje que ele é mais fiel ao PNB do seu governo, e o governo fez isso como uma provocação, apesar de ser um resultado positivo e isso não ter gerado um impacto maior? Olha, o resultado foi extremamente positivo para o país, principalmente para o país. Nós não tivemos aprovação de nenhuma matéria que pudesse desequilibrar as contas, aquilo que podia ser aprimorado o foi, através de uma nova redação, para que não pairasse dúvida a respeito da questão do exercício da profissão de médico e das outras profissões que atuam, correlacionadas na questão da saúde do povo brasileiro. Então, eu acho que o momento está muito positivo e vocês terminaram de ter uma entrevista com um representante das centrais sindicais, colocando de forma muito clara que outro assunto, que é um assunto que há muito tempo também vem se buscando encontrar um entendimento, que é a questão do fator previdenciário, está aí aberta a possibilidade de podermos retomar a mesa e as conversas. O orçamento do próximo ano nós estamos aguardando a entrega da proposta, que deverá ser feita agora na semana que vem, pela ministra Miriam Belchior do Planejamento. Nós não tivemos a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, o orçamento foi feito com base na LDO em vigor, a LDO que está em vigor para o orçamento deste ano, e vamos continuar conversando. A presidenta, hoje, ela própria participa da reunião da junta orçamentária, né? Já está, enfim, as arestas já estão nessa fase? É, está na fase final, né, agora do arremate, porque, na realidade, o orçamento tem que estar todinho pronto para a entrega a semana que vem, né? Ele vai ser elaborado sem a LDO? Pode ser feita uma readequação? Mas é que faz com... Provavelmente nós devemos ter readequações. Já aconteceu em anos anteriores situações parecidas com esta, né? Então, normalmente, você faz a votação antes da LDO e faz as adequações daquilo que for aprovado no orçamento. E também com o orçamento impositivo, caso seja... É, o orçamento impositivo ainda está tramitando, né? Então... Ministra... O governo não vê que seja aprovado o orçamento impositivo ainda, até a gente liberar o Brasil em 2014? Isso vai depender, obviamente, da tramitação no Congresso Nacional, né? Então, nós não podemos fazer, porque ainda não terminou o processo na Câmara, né? Depois vai para o Senado. Houve mais uma reafirmação, né, naquela linha de que se tem que ser impositivo, que se observe que a maior parte desta imposição se dê, né? Aplicando recursos, emendas e recursos na saúde, que é algo que a população, né, colocou de forma muito contundente nas manifestações. Agora, ministra, essa... Semana que vem? A harmonia continua? 10%. FGTS. Que foi uma matéria que ficou de fora, mas vai na esquina esperando, né? Semana que vem, não. 17 de setembro, né? A previsão é daqui a um mês. Nós temos proposta de fazer conversas, negociações, existem vários projetos tramitando relacionados a esta questão e é de fundamental importância que nós possamos ter a garantia, né, de que não... demissões imotivadas não ocorram, rotatividade de mão de obra não ocorra, a multa do FGTS, ela tem como objetivo exatamente esta questão. Esta é uma matéria que, obviamente, é do interesse da maior parte da população trabalhadora, né, que tem no emprego a sua fonte de renda, né, de subsistência, de sobrevivência. É um recurso que hoje subsidia o Minha Casa Minha Vida de zero até três salários mínimos, a população que não tem renda, né, para que possa adquirir, né, a sua moradia, a casa. Então, nós temos que buscar encontrar uma solução que contemple todas estas questões. Com relação ao argumento da questão da desoneração, né, do tributo, da redução, nós queríamos também aqui trazer, né, para o debate de que se houve um processo de desoneração intensivo, ele aconteceu exatamente neste último período. Portanto, nós temos algo que ultrapassa a casa dos 80 bilhões de desonerações feitas em termos de IPI, em termos de folha de pagamento, né, portanto, você não levar em consideração, entendeu, de que houve uma política muito forte de desoneração para que a questão dos 3 bi, né, que é o que dá em média, né, anualmente, a questão da multa do FGTS, que isto daí tenha, não seja possível, né, trabalhar, entende, discutir, dada a importância e os objetivos, né, que estes recursos acarretam. Por isso que nós estamos, assim, dispostos a colocar tudo na mesa e fazer a conversa. Agora, ministra, essas... Traumas? Traumas? Nós conseguimos, acho que, um bom resultado, né, que era possível negociar, se negociou, se apresentou alternativa. O que não era possível negociar no voto, inclusive no voto secreto, né, que preserva os próprios parlamentares, o resultado foi a manutenção dos vetos. Então, não consigo vislumbrar no que que isto teve qualquer ponto negativo. A decisão soberana, né, do Congresso, que nós respeitamos, obviamente. Esse resultado positivo que a senhora tá apontando, isso é fruto de a presidente ter se aberto mais as negociações? Ela recebeu, ela teve uma... fez inúmeras rodadas de recebimento de líderes, de aliados aqui no Planalto. Eu não tenho a menor dúvida de que esta postura da presidenta, as inúmeras reuniões, as conversas, as conversações, as mesas de negociação que foram estabelecidas de forma intensiva neste último período foram um fator determinante para o resultado que nós tivemos no dia de ontem. e mais, a atuação dos nossos líderes partidários, líderes de governo e do presidente, dos presidentes, né, das duas casas, de forma especial o presidente do Congresso, né, que coincide ser o presidente do Senado. Ministra, só mudando um pouquinho a pauta aqui, mas a senhora participou da audiência da presidente com o Bernardo Cabral? Não. Não? Nenhum momento? Não. A gente sabe que foi um momentinho... Não, é porque ela me chamou, ela estava aguardando a chegada do Cabral para a gente poder... Ela queria informações mais detalhadas do que tinha acontecido, né, ontem e para tratar de outros assuntos. Muito. Mas eu nem, só para... Eu nem vi o Cabral. Uma pena, porque ele foi meu companheiro, né, foi senador comigo, mas eu não participei. Ministra, a senhora falou sobre os vetos, sobre a questão do direito de interesse que ainda está em negociação. A senhora falou em algum momento que existem outros projetos que estão lá ainda sendo negociados. Existe alguma possibilidade do governo de revesse, por exemplo, a respeito da multa e negociar o fim, o palmatinho dela? Alguma outra coisa que não seja simplesmente a extinção dela, já que existe uma resistência muito grande do Congresso, essa simples? Olha, em primeiro lugar, a posição do governo é uma posição contrária à extinção. Nós entendemos que esta é uma política que... Até porque, assim, qual é o objetivo da multa? É, em demissão imotivada, é que ela é aplicada. Portanto, nenhum empresário entende que não cometa, não tem uma demissão imotivada, a multa não se aplica a ele. Então, não pode ser considerado como imposto, porque não é. É uma multa numa determinada situação. Então, este recurso é um recurso que traz este benefício de impedir a rotatividade e a demissão imotivada. Além disto, este recurso, ele ainda tem este objetivo de permitir que as pessoas, os trabalhadores, as famílias de 0 até 3 salários mínimos, que não têm condição financeira de poder acessar a moradia, o Minha Casa Minha Vida, tenham o subsídio para poder acessar esse benefício. Então, nós acreditamos que é possível, sim, construir uma alternativa que não prejudique os trabalhadores, não prejudique, entende, a política correta de acesso à moradia, à casa própria. Como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos fazer agora na mesa de negociação. Ministro, a senhora falou... A senhora apóia que seja feito um projeto, é que a multa vá sendo extinta paulatinamente... Não, eu não disse isso. Não, eu estou perguntando. Não, eu não disse isso. O que eu disse é que tem algumas questões que estão relacionadas a esta situação da existência da multa, que são situações concretas, reais, importantes. O governo quer que continue a existência da multa, importantes. Então, nós queremos que aquilo que é beneficiado, fruto, resultado desta política da multa, que ela possa continuar sendo contemplada. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, não ter rotatividade de mão de obra, não ter excesso de demissões imotivadas, não necessárias. Você pode dizer que o governo não apoia essa proposta de extinção, ano a ano, da multa paulatina aos próximos quatro anos? Eu diria que isto não está na perspectiva do governo, certo? Agora, a negociação está aberta e, portanto, ela vai fluir. Para o governo é muito importante que estes três objetivos, que hoje estão sustentados pela multa dos 10%, que isto possa, porque isto é bom para a maioria da população, isto é bom para o país. Para o país, você ter um número cada vez maior de pessoas que possam acessar a moradia, você ter, entende, uma barreira, a rotatividade de mão de obra e demissão imotivada é bom para o país, é bom para a maioria da população. E volto a dizer, na questão da desoneração, da redução dos tributos, como tem sido alardeado, é, eu diria até que é injusto para com a presidenta Dilma, que já fez uma política de desoneração massiva, significativa, entende, de mais de 80 bilhões, né, de reais de desoneração, de dizer que não possa ser discutido, entende, a questão dos 3 bilhões, que é o que, né, a tal da multa origina, né, de custo, digamos assim, para o setor. Os 10%, não é? É, só os 10%. É, só os 10%, me dá em média. A postura da presidente, ela vai continuar recebendo os líderes, vai continuar com essas conversas? Vai, eu não tenho a menor dúvida, vai continuar sendo assim, necessariamente, né, a postura deverá continuar, até porque ela já colocou na reunião dos líderes que na impossibilidade dela poder pessoalmente estar comandando estas reuniões, que o vice-presidente e ministros, né, o fariam de forma frequente, né. A questão de emprego, o que foi mais fácil da expectativa da Júlia? O que a gente, Júlia? O que a gente, Júlia? O que foi a questão da presidenta? Olha, eu não tenho, eu não tenho esta, não conversei com a presidenta sobre isso. O emprego no Brasil é algo que, para nosso orgulho, tem sido uma das marcas e uma das formas significativas de nós termos dado segurança para a população brasileira, né. Se nós fizermos qualquer comparativo com qualquer outro país que está, né, vivenciando crise, o Brasil tem dado goleada, né. Os motivos desta queda pontual neste mês eu não saberia, obviamente, responder porque isto está afeto ao Ministério do Trabalho, que deve ter dado, inclusive, entrevista hoje sobre isto, né. Agora, no acumulado, entende, dos últimos anos, deste ano, entende, é indiscutível que a política de pleno emprego no Brasil está em vigor. Ministro, só uma última coisa, a questão do fator previdenciário. Só queria que a senhora explicasse o seguinte, a disposição do governo é de atender esse 85, 95 ou isso ainda é um fator de negociação? Eu acredito que é um fator de negociação, né, ou seja, a fórmula para a implementação, não há da parte do governo nenhuma intenção no fim, pura e simples, do fator previdenciário. Isto causaria um impacto, entende, que não teria sustentabilidade, portanto, eu acho que a disposição da mesa de negociação é de encontrar uma fórmula, né, que permita implementar gradualmente, implementar de forma sustentável, 95. E, com certeza, deverá levar a uma discussão de adequação a este aumento, né, da longevidade da população brasileira. Acho que um dos fatores fundamentais que modificou o índice de desenvolvimento humano dos municípios são exatamente o aumento, né, do tempo de vida, né, da população. Então, a sustentabilidade de qualquer sistema previdenciário, ele se dá exatamente, porque como é uma previdência intergeracional, né, o que uma geração paga à outra que usufrui, né, então você precisa ter dentro da sustentabilidade esta questão, né, da taxa de nome. Com certeza o Ministério do Trabalho, com certeza a Secretaria-Geral, por conta, né, da relação com os movimentos sociais, a Previdência, né, Fazenda, aquele setor, né, Orçamento, então, esta é uma mesa múltipla, tá bom? Obrigado, obrigada, obrigada.